Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é pra qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. E se você quiser. Bem-vindos ao Maria Bonita na TV, aqui na TV Poços HD. Pessoal, estamos com dois aninhos de programa. Todo mundo já sabe que a minha função com esse programa era pra falar de estética, beleza, saúde, entretenimento. Acabou tomando outros rumos. Hoje eu tenho grandes parceiros aqui que fazem esse programa acontecer. Antes de apresentar hoje uma maravilhosa que vai participar aqui comigo, eu preciso agradecer os meus parceiros que mantêm esse programa. doutor Fábio Tranches, doutora Carol Baganha, doutora Thais Muniz, psicóloga, a doutora Vivi Nanete, aí de Poços de Caldas, especialista na área de Invisia Line, doutor Bruno Gustavo de Camboriú, que trata lá o pessoal que quer saber de emagrecimento, de ganhar massa. Segue as redes dele lá, porque ele é o cara. Quero agradecer também o Serra Sul Shopping, que aposta nesse programa, a concessionária Caoa e, lógico, a Rede Maria Bonita, que é o mais importante, é o que eu quero vender pra vocês. Através desse programa de TV, eu vendo beleza e levo um pouquinho da minha marca até sua casa. Eu quero que vocês sigam aí na bio um pouquinho do que é o Maria Bonita e talvez você seja meu parceiro e meu franqueado. Todo mundo já sabe, meu nome é Darlene Braga e eu amo e sou apaixonada em trazer mulheres e mulheres que se destacam aqui. Porque esse programa, ele foi criado pra todos, mas principalmente pra vocês. Hoje em dia, todo mundo sabe que a mulherada move o mundo, né? E mover o mundo de várias maneiras, né? Nos conteúdos digitais, hoje a nossa convidada, ela se destaca com um método que você aí de casa pode sacudir aí do seu sofá e aprender com ela a como vender mais. O nome dela é Iris e agora eu vou apresentar pra vocês. Então, ó, vem pro sofá, viu? Prazerzão estar aqui com você, viu amiga? Muito obrigada. Prazer, Darlene. Prazer é meu estar aqui com você. E eu queria que você se apresentasse pro pessoal, pra você falasse um pouquinho de onde você veio, como que você começou. Meu nome é Iris Cite, eu sou mãe solo de duas meninas, né? A Isadora e a Isabela. A Isabela acabou de fazer um ano. Eu iniciei nesse mercado, que é o mercado de vendas online, quando eu tava no final da minha gestação, da minha segunda filha. E eu tava assim, sem era nem beira, sem um real no bolso. Tinha me separado do meu marido. Não tinha nem pra onde ir, pra falar a verdade pra vocês. E aí eu vi essa possibilidade de vender na internet. E eu falei, eu vou arriscar. No meu primeiro mês de vendas online, gente, eu faturei 11.700 reais. Mas não pense que é um milagre que as coisas caem no céu. Pus a machadinha nas costas e fui trabalhar. Eu falo dessa forma, mas é o seguinte, é no celular, a gente trabalha no celular, são vendas online. Aí depois disso eu fui alavancando nos resultados, aprendendo mais e mais, adquirindo conhecimento. E hoje eu criei meu próprio método, que se chama Copia, Cola e Vende. Que ensina milhares de pessoas no Brasil, no mundo, tem alunos até fora do Brasil, a venderem qualquer tipo de coisa com as minhas estratégias, que eu ensino, que eu vendo na internet. E hoje aí eu tenho um faturamento de quase 50 mil reais por mês, somente com vendas online. E esse método, como você disse, ele foi criado por você, né? Então, para o pessoal entender, porque tem muita gente em casa que às vezes tem um produto encalhado ali e não vende, você com esse método, você tem o poder de ajudar as pessoas vendendo para elas. Seria isso? Sim, eu consigo, eu ensino ela a vender o próprio produto dela ou qualquer outro, através dessas minhas estratégias, né? A pessoa aprende a vender na internet. Porque na internet, a maior rua de todas, o maior estabelecimento de todas é a internet. Você pode oferecer, ofertar o seu produto para o mundo inteiro. Então, você aprende a vender se você tem um produto encalhado, ou se você não tem nada. Você não precisa nem de estoque. Eu te ensino a se afiliar a algum produto e revendê-lo e ganhar comissões altíssimas. Podem ser produtos físicos, produtos digitais. Então, assim, e as minhas alunas tiram, faturam muito bem fazendo, né? Aplicando a linha das estratégias. E como você faz essa logística? Porque, por exemplo, você vende. E quem é responsável pela entrega? Quem cria dessa logística? Como que funciona esse... A própria plataforma em que eu acoplei o meu curso, que é a Qify, né? O nome da plataforma é Qify. Eu acoplei lá e ela mesma faz o check-out, o link de pagamento, já manda para mim a... O repasse. O dinheiro e já entrega o curso no meio da pessoa. Eu não tenho trabalho nenhum com isso. O interessante de tal é isso, que a gente não precisa nem entregar. Eles mesmos cuidam disso. E é o seguinte, nesse desafio seu aí de ingressar do nada, como você disse, saindo de uma outra área que você estava vivendo. Eu estava vivendo... Não, eu estava em situação completamente, né? Como a gente disse. Eu tinha separado, não tinha... Eu vivia... Na época eu dependia do meu marido, eu estava sem emprego, grávida. Quem arrumou um emprego para uma grávida. Então, eu precisei de alguma coisa que eu pudesse fazer em casa. Aí eu comprei um curso online de marketing digital. Mas não era aquele curso, sabe? Eu fui... Que entregava. Não, é. Só que eu sempre tive a manha das vendas. E aí eu criei o meu próprio, que eu falava para vocês que é o melhor de todos. Exatamente. E é isso que eu ia te falar. Nessa tua carreira, qual foi até hoje o maior desafio que você vê para vender na internet? Cara, a gente erra. A gente tem muitos erros quando eu iniciei com o tráfego pago. Porque essa estratégia que eu ensino é no orgânico. Você não precisa investir em nada. Você vende por si só na internet sem precisar investir. Quando a gente vai começar a querer alavancar os resultados, a gente quer investir no Face Ads, no Meta Business, que se chama tráfego pago. A gente erra muito de ficar perdendo dinheiro. Até a gente acertar, né? A gente faz curso, vai aprendendo. Olha, desafio foi o meu primeiro mês, que foi muito difícil. Algum barrigão sofrendo pela separação. Mas, assim, precisava fazer dar certo de qualquer maneira. Porque era aquilo ou era aquilo. Ou era aquilo, né? Não tinha outra opção. Eu não tinha opção. E deu certo. Quem faz R$11.700 no mês, no primeiro mês? Mas por quê? Porque eu corri atrás. E é isso que eu ensino lá para minhas alunas. Não adianta ficar a bunda para cima, chorando, reclamando na internet que não vende. Se não aplica as estratégias. Você precisa aplicar. Então, mas mesmo na internet, você sabe que o pessoal gosta desse contato, né? Você lá nas suas redes sociais, eu vejo que você tem um contato muito direto com as pessoas. As suas parceiras, os seus clientes, conseguem esse contato com você? Eu tenho, hoje em dia, eu tenho quatro pessoas que trabalham para mim. Que dão suporte às minhas alunas e que fazem o atendimento do curso. Então, eu fico mais com as redes sociais, mais por parte de criar conteúdo meu e conteúdo do novo curso que eu estou lançando, que vai ser de vídeo-aulas. Então, eu tenho parceiras que trabalham comigo. Mas no começo eu não tinha. Era isso tudo eu. Fazia de tudo um pouco. Entendi. E fala para mim uma coisa. Você tem uma linhagem de produtos que você gosta de seguir? Você vende mais na parte da beleza? Vou dar uma dica aqui. O que mais vende, além de renda extra, é emagrecimento. Produtos de emagrecimento. Porque todo mundo quer emagrecer. Então, você lançou um produto de emagrecimento, o que importa ali não é nem o produto. É o marketing em cima dele. Marketing digital é tudo. O marketing que fizer em cima dele faz ele chover de vender. E a gente cria criativos para as pessoas. Você compra um produto só pelo criativo. Pelo que eu lhe oferta. Eu comprei um produto de emagrecimento só para ser aqui em Kardashian, no aniversário da minha filha. Até agora eu não emagreci não. Mas não foi o da Darlene. O Darlene eu vou comprar hoje. Mas é aquele negócio que você falou. Você comprou pelo marketing. Pelo marketing. Ele prometeu uma coisa. Exatamente. E é o seguinte. Você pode, antes da gente ir para o comercial, dar uma dicasinha para aquela pessoa que tem bloqueio em vendas e não sabe destravar? Olha, bloqueio em vendas. Você pode fazer vendas sem aparecer, vendas aparecendo. Se você tem bloqueio em aparecer, eu ensino lá dentro também como você se bloquear isso. Mas em vendas, dá uma dica para a pessoa que tem uma trava em vender. Não ter vergonha de vender, gente. Vender você está entregando uma solução. Você tem a obrigação de entregar aquele produto que é bom para a pessoa. E principalmente, não ter vergonha de levar ou não. Porque às vezes o que as pessoas têm esse negócio é... E fazer o remarketing. Se você levar ou não, você faz o remarketing. Trabalha em cima do não, né? Eu fico no remarketing. Ou eu vendo ou eu sou bloqueada. Eu sou meio você. Adoro. Gostaram, viram que não é só eu. Pois é, porque de vendas a gente entende. E esse programa está muito legal. A Iris vai seguir aqui com a gente. Eu vou para o comercial agora. Já já que a gente volta com mais dicas de venda. Segura aí. Há mais de quatro anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal. Isso aí não é para qualquer um, não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a Maria Bonita na TV, com a nossa convidada a Iris. Esse programa hoje está demais, porque além de ser uma mulher que representa todas nós, a bicha é boa nas vendas, viu, gente? Ela tem se destacado aí como uma das melhores vendedoras nessa área digital. Vendendo tudo. Vendendo ou até criando o que você vai vender, não é isso? Sim. Então, qual é o lado negativo de ser uma pessoa pública e que você... Você está lá em exposição o tempo inteiro. Para você, tem um lado negativo? Olha, hoje em dia eu já não ligo mais. Mas teve, porque quando eu expus no término do meu relacionamento, às vezes a gente... qualquer coisa que a gente expõe, as pessoas já vêm em cima. Se eu fico um dia sem postar, é 300 pessoas. O que aconteceu? Você morreu? Eu desespero. Então, tem esse lado negativo que me incomoda, porque eu preciso estar todo dia online. Mas isso também faz parte do meu trabalho, né? Porque como eu vendo, me expondo, mas eu já adianto para vocês. Vocês podem vender sem aparecer, sem criar conteúdo e sem ter nenhuma estrutura de Instagram. Mas o lado negativo, hoje em dia eu já não ligo mais para nada. O meu negócio é dinheiro. Você já aprendeu ali, né? O negócio é resultado. O resultado. Adoro, adoro. Olha aqui, mas então vamos dar um conselho para quem está querendo começar. Escutou você aqui agora, vai começar. Quer começar? Entra no meu Instagram, arroba irisit, C-I-I-T-I. E lá você vai ver o meu e-book que chama Copia e Cole e Venda. Eu te ensino todas as dicas para você começar. Você tem um suporte humanizado, né? Com quatro pessoas que foram treinadas por mim para dar esse suporte às minhas alunas. Então você, assim, no segundo dia você já recupera o valor que você vai pagar pelo e-book, tá? E é estouro. Você pode falar o valor do e-book? R$ 129,90. Praticamente de graça. E lá dentro tem agora um boom do mercado, que é um produto que está assim... Aproveita que ele vai durar uns três meses e as pessoas estão conseguindo tirar aí de 300 a mil reais por dia no orgânico, sem investir em anúncio nenhum, somente com esse produto. E eu ensino lá todas as estratégias. Pessoal, então, dá para vocês verem que a gente está falando com uma pessoa real aqui, muito autêntica e que fala mesmo, sem, assim, ficar pôndo papas na língua. Vai direto ao seu encontro, que você precisa resolver um problema, que é ter dinheiro no bolso. E ela está aqui para te ajudar. Sim. Como que você mede esse sucesso seu na internet, com tanta transparência? Você acha que essa conexão que você tem trata as pessoas, vai de encontro com o que as pessoas estão sentindo do outro lado? Eu acho que sim. Eu sou muito transparente. Às vezes eu falo até, as pessoas falam que eu falo do jeito que eu sou mesmo, meio que nem eu falo. As pessoas têm que levar um tapa na cara, às vezes, para acordar. Né? Uma chinelada. Eu gosto de falar chinelada da mãe. Para acordar. Porque as pessoas ficam lá sentadas, esperando as coisas caírem no céu. Eu não paro. Eu sou meio da Arlene. Às vezes eu me identifiquei muito com ela. Eu não paro. É 24 horas trabalhando e correndo atrás e criando coisas novas e aprendendo. Mas que nem eu falei para vocês, no meu primeiro mês, gente, sem saber praticamente nada de mercado digital, eu já fiz um dinheiro considerável. Muito considerável. Então, é correr atrás, é ter disciplina, constância e seguir as minhas estratégias. Que eu tenho 10 estratégias perfeitas, orgânicas, para você vender gelo para esquimó. Está vendo, né, gente? Vender gelo para esquimó, essa mulher é boa mesmo. E é o seguinte, antes de a gente encerrar esse programa, a gente ainda tem alguns minutos, esses dias eu estava acompanhando o Instagram dela e eu achei muito legal que ela deu realmente um sacode. Pessoal, tem gente que fica lamentando. E a gente tem um ditado que fala, ou chora ou vende lenço, né? Ou chora ou vende lenço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre esse choquinho de realidade que às vezes você traz a pessoa, que ninguém gosta de mimimi. Ninguém tem internet, ninguém chega na internet para comprar, primeiramente. As pessoas chegam na internet para consumir conteúdo. E elas vão chegar na internet e vão ver o seu conteúdo, talvez elas se atraiam pelo que você vende, pelo seu produto. Mas independente de qualquer área, no que você trabalha, quem gosta de uma pessoa que fica o dia inteiro reclamando e chorando da vida em vez de ir para o ataque, ir para a guerra e mostrar o poder? As pessoas gostam de... As pessoas admiram e querem comprar produtos ou serviços de pessoas que demonstram ser... Demonstram que são realmente empoderadas. Isso não tem nada a ver com beleza, com dinheiro ou com estética. Mas o seu jeito de falar, gente, 7% são as palavras. 33%... Esqueci, 33% é o seu tom de voz e o resto é a sua postura. A sua postura é tudo. Isso eu fiz uma mentoria caríssima que eu aprendi. E realmente, a sua postura, o seu jeito de falar vai mudar tudo. Tudo que... A sua vida. E principalmente a mentalidade. Muda a mentalidade de vocês. Não fique com essa mentalidade escassez. Ah, eu não posso. Um salário mínimo tá bom. Que salário mínimo tá bom? Corre atrás de mais. Bora. Levanta, sacode. Vamos ganhar dinheiro. É porque é aquilo. Às vezes as pessoas acostumam a ficar procrastinando os resultados, né? Sim. E quando a gente se depara com a mulher desse jeito, com essa garra, com essa força, ela vai de encontro a você e talvez te dê um sacode aí, né? Sim. E é o que ela falou, é verdade. Ninguém quer ficar escutando Lamúria. As pessoas, o que atrai é a imagem de sucesso. É a imagem de sucesso. E assim, agora trazendo pra nossa realidade aqui. Dessas 10 dicas, eu sei que você tá aqui pra vender seu curso. Mas dá uma dicasinha pra gente. E como lidar com o não. O não na venda. Gente, o não você já tem, primeiramente. E eu vou falar uma coisa pra vocês. 90% das vendas saem no remarketing. Então, o não, ou vou pensar, ou vou ver com o meu marido. É sempre, você sempre leva de primeira. O remarketing, você vende, você fecha 90%. Então, o não, você só... Né? Eu ia falar uma palavra. Já era, o não você vai levar. Só que você vai correr atrás dela. Ou você vende, ou você é bloqueado, como já disse anteriormente. Não fique preocupado. Vender é uma arte. Vender é a profissão que dá mais dinheiro no mundo. Tudo é vendas, né? Tudo é vendas. E eu não sei por que essa vergonha você tem de falar. Sou vendedor, tenho vergonha disso. Sendo que, eu acho o seguinte. Você tem um produto bom, você tem obrigação de passar pra vender pra aquela pessoa. Se você não vender, você que tá errado. É, você tá reclamando com a mercadoria ali, que às vezes a outra pessoa tá doida pra comprar. Tá precisando e você não ofertou. Então, o que você atribui essa vergonha, esse, sei lá, não é bloqueio, né? Que as pessoas têm aí de falar que sou vendedor mesmo. Isso vem muito da de cultura, né? Não sei. E as pessoas têm vergonha de falar que sou vendedor e eu tenho maior orgulho. Mas isso aí, são crenças limitantes, né? Que a gente vai aprendendo a destravar. Eu falo muito sobre isso, né? No meu Instagram, eu falo muito sobre isso dentro do meu livro. Crenças limitantes e mentalidade é a primeira coisa pra você mudar. Se você não muda a sua mentalidade de escassez e muda ela pra abundância. E assim, você acha que você pode... Quando você acreditar que você pode, você merece mais. Aí as coisas começam a dar certo, não milagrosamente. Porque você começa a correr atrás e ver que você merece mais. A mentalidade pra mim, Darlene, é assim... Eu já fui uma pessoa escassa, já fui uma pessoa que pensei pequeno. Até o dia que eu falei pra você, ou era aquilo, ou era aquilo. Eu falei, agora, acabou. Foi uma questão de decisão, né? Decisão. Você decidiu naquele dia que vai dar certo e pronto. Vai dar certo e pronto e deu. Então, vamos dar uma dica aqui antes de encerrar. Como que essa mulherada, esses homens, quem tiver em casa, vai... Desperta isso em vocês. Dá um sacode neles, né? Até a gente terminar. Gente, corda pra vida é o seguinte. Você precisa de dinheiro, tá faltando dinheiro? Vergonha. Todo mundo entende alguma coisa. Perde a vergonha ou vai com vergonha mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu fui com medo. Eu fui grávida. Eu fui ter uma sonha de falar sobre isso. Porque foi uma fase muito difícil. Mas eu fui como deu pra ir. Sem celular bom. Na época eu não tinha um iPhone 14 Pro Max. Que eu conquistei com o meu trabalho. Na época eu tinha um celular péssimo. E eu fui com as ferramentas que eu tinha. Que é o mais importante. Meu cérebro, minhas mãos. E corri atrás. E corro todos os dias. Porque eu quero crescer muito mais. E eu vou crescer. Porque eu tenho essa mentalidade. Então, levanta daí. Sacode. Vai atrás. Tá difícil? Ou piora ou melhora. E só vai melhorar a partir do momento que você criar vergonha. Parar de reclamar que não dá certo. Que não dá certo é por sua culpa. Se você não tem resultado, é sua culpa. Autoresponsabilidade. Não joga nas costas de ninguém. É isso aí, pessoal. Que orgulho de ter uma mulher desse jeito. O programa hoje foi fantástico. Que conteúdo bacana que você vai ter aí. Pra poder tirar pra você de proveito muito das situações. Eu vou ficando por aqui. Desejando pra vocês uma ótima semana. Pedindo pra que vocês sigam ela lá. E ela agora vai despedir de vocês. Semana que vem tem mais. Grande beijo. Prazer estar aqui com vocês, gente. Será um primeiro de muito. Se Deus quiser. Espero ter dado algum... Atinado alguma coisa aí na mente de vocês. Me sigam no Instagram. Arroba irisit. C-I-I-T-I. Lá eu vou dar muitas dicas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. É isso aí. Beijo, pessoal. Até semana que vem. TV Postos HD. O nosso encontro é todo sábado, hein? Tchau, tchau. Há mais de quatro anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal. Isso aí não é pra qualquer um, não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí